Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Matisse, e olha, muita pessoa, muitos de vocês vieram me pedir pra jogar Fortnite, ele é um novo Battle Royale, né, inclusive eles estão sendo processados pelo Battlegrounds por causa de plágio, digamos assim, não sei, mas enfim, o jogo saiu, é de graça, e em 24 horas já tinha um milhão de pessoas cadastradas jogando, então, aparentemente é bem legal, a gente tá jogando desde ontem, a gente achou bem divertido, eu consegui gravar uma gameplay muito boa pra vocês, espero que vocês gostem, se sim, taca o dedo nesse like, se você não é inscrito, ainda se inscreve no canal pra muito mais conteúdo, porque se vocês derem um feedback, que maneira a gente mantém com Fortnite, se não a gente não traz, sei lá, vocês sabem que vocês tocam o canal aqui, né, meus queridos, então, é só ver o que vocês acham, comentar, deixar o seu like, se inscrever, caso você não seja inscrito, vamos pra gameplay, é nóis, um beijo, vai até o final, tá valendo a pena, tá maneiro o jogo, dá uma chance, eu tava com preconceito, eu dei uma chance, eu gostei. É só de ficar de lado, é igual, na verdade, você é burro, vocês não ajudam, velho, na moral, não ajuda, é, a gente tem que ficar se fudendo aqui no jogo, você é burro, você é burro, burro, seu burro, como é que faz nugget? Ô, cabeça, como é que faz nugget? De lado ele vai mais rápido, Adelido? Como assim de lado? Ele vai mais rápido pra baixo. Tá caindo de lado? É, eu tentei ir de lado, não deu muito certo não, pessoal. Ó, querido, estamos jogando Fortnite aqui, que é nóis. Vê, você já tem um maluco aí nessa casa, hein? Ó, já tem um cara na fazenda, não, não é possível, velho, como esses caras já estão na fazenda, mano? O cara já está no chão, velho! Ixi, eu estou vendo ali. Pô, meu paraqueras é tudo lento, tio. Cadê, 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 já estou brabo já. O maluco já está conseguindo parede ali, velho, ele está fazendo uma base na casa já. Vamos pegar ele? Achei munição aqui, mas estou sem arma, hein, se alguém tiver arma, me avisa. Bora, 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 bora. Estou de shot aqui. Eu não tenho arma, socorro. Estou de pistola, estou de pistola. Pedro, vou ficar com a pessoa. Aí, Driss, espera aí, segura. Vai, vambora, Pedro. Caralho, meu jogo travou, meu jogo travou, meu jogo travou, meu jogo travou. Eu sei que tem uma bala nele. Pula no pneu, pneu é coisa para jogar para cima. Tem arma no trator, tem arma no trator, eu vou pegar arma aqui, Pedro, porque tem arma. Beleza, estou armado também, vambora. Vamos lá, vamos colar no funk, meu, Driss. Não consigo, eu não consigo. Puta que pariu, alguém está de rocket launcher, velho. Caralho, Driss, o cara tirou um foguete de você. Está aqui, eu estou atrás dele. Ele não me viu, ele não me viu. Certei dois chilenos. Ele tirou o toque de... Boa, ele caiu, ele caiu. Eu vou finalizar. Ah, tem um cara em cima de vocês. Desceu de vocês. Caiu agora. Ó, desceu, desceu, funk, está atrás de você embaixo. Subiu, 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 subiu. Estou de rocket launcher também. Cadê ele, cadê ele? Boa, funk. O funk quase matou. Matou? Quase morreu, mas matou. Eu estou com o que tifo aqui. Ah, então beleza. Pegou o rocket launcher do cara? Peguei, peguei, peguei. É, eu estou bem na merda agora. Não, a gente tem que curar, funk. Tem que curar no outro launcher. Puta, eu preciso de alguma arma decente, velho. Porque eu estou com uma arma merda até agora. Eu não estou banjando. Do que, funk? Sei lá. Várias coisas. Oxi. Caralho. O jogo é mó simples, pô. Tristão, o funk, né, mano? Eu demoro para captar os bagulhos, mano. Eu, tipo, cura. Onde é que eu acho cura? Como é que é cura? É igual a bandagem e medkit. É igual, é bandagem e medkit. É bandagem tipo um rolinho. Todo item você tem que equipar e aí rodar ele. Cadê tu? Cadê tu? Eu tenho um bandagem aqui. Deixa eu dar sim. Nossa, achei um baú dourado. É, os baús dourados tocam uma musiquinha quando chegar perto. Você acha aí? Aqui tem uma porta. Aqui onde eu estou, velho? Aqui, velho. Aqui do outro lado. Isso. Eu achei alguma coisa aqui. Ah, tá. Ah, beleza. Eu só te raro, pelo menos. Ó, dropei a bandagem aí. Pegou? Peguei. É porque ele... Eu entendo... Eu também tive dificuldade no começo. Porque ele é tão igual ao Battlegrounds... Que você tenta fazer as paradas do Battlegrounds. As pequenas diferenças... É, as pequenas diferenças fazem o jogo ser completamente diferente, né? É isso que é bizarro, tipo... Caralho, velho. Mas eu gostei muito desse negócio de poder quebrar o mapa, velho. Puta, eu acho isso legal pra caralho, mano. Eu acho que dá uma puta... Uma puta... Vocês viram mais alguém aí? Não, a gente não... Não, era só esse squad. Aham, uhu. A cidade é nossa. Pô, achei uma outra Rocket Launcher, hein? Deixa pro pai. Tem Rocket Launcher? Tem, pô. Não veio que o cara experimentou a casa dele? Deu um tiro em mim e acabou com a casa. Tá aqui, ó. Onde eu tô aqui? Tem que começar a correr, hein? Ah, caralho. E a munição? Não tem, não? Ah, tem, mano. Desculpa. Não tem carro no jogo, não. O mapa é minúsculo. Puta, eu dropei tudo, velho. Caralho, vê se você consegue dropar uma pra mim, pelo menos, Elisa. Deixa eu ver. Ainda tá precisando de heal, Flank? Não, ele só dropa tudo. Não, tô de boa até. Ah, não, não tem como. Bandagem... Aquela caixa de Magic Kitty sobe além de 75, Rodrigo? Então, eu não sei. Eu acho que não. É, a gente ainda não aprendeu a subir além de 75 de cura, velho, nesse jogo. Ô, vambora, 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 vambora. Tenta usar isso aqui e ver se sobe. Vai ser bom pra gente saber também. Ih, começou o gás, hein? Vamo aí. Vai. Chega aí. Vambora, 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 vambora. Não tem arma nenhuma aqui, mano. Pra de você, velho. Você tá sem arma ainda? Não, eu tenho arma aqui, mas... Ok, tá bom. Tenta usar isso e ver se vai. Caralho, 10 segundos, mano. Dá pra mexer enquanto cura? Não. Não. Vocês acharam alguma arma com mira? Foi. Ó, o Magic Kitty, aquela caixa que é o Magic Kitty, que não é a bandagem, sobe pra 100%, viu? Ah, isso aqui. Ô, achei o revólver. Ele é OP, né, Drizzy? Ah, aquele boquinha de si não é, dois tiros. Vou pegar ele, então. Agora que tá fechando. Bom, se pá, vale a pena trocar de arma na rodinha do mouse, hein? Vale. Vale mesmo. Mais fácil do que nos atares ali. Bem mais. A minha roda é imprecisa. Eu rodo ela... Roda e roda a volta... Roda... Roda... Rodando a roda! Roda e roda pra trás. Você não tem o... Ah, tá. Tá, tá quebrada. Eu tinha mais um revólver, boca de cima, assim. Eu assisto essa arma é full auto. Ah, não. Tem só 40 balas. Não vou usar, não. É, munição é uma parada que é bem escassa nesse jogo, mano. Caramba, moleque. Eu tô, tipo, Jesus. Eu tô caminhando em cima da água, brother. Tem botão pra mudar... Esses rio fake, né, mano? Esses rio fake são muito... Eles são bonitos de load. Não sei, fio fake. Eu acho que é por arma mesmo. Não, é. Cada arma tem um modo diferente. É, é. Cada arma tem um modo diferente. Ah, é uma... Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Derrubei. O outro morreu também. Já. Me deu porra. Dei três tiros, o Drissi matou. Ó, tem uma escopeta verde aqui. Opa, tem uma escopeta rara aqui. Vou pegar essa porra. Pegar essa submachine gun. Alguém tem um. Eu deixei um rifle aí, eu deixei um rifle de assault aí. Pô, esse é o golpe de bomba. Esse é o rifle aí, é de... É burst. É de burst. Essa submachine gun parece do GTA San André. É horrível, Funk. Ela é muito ruim. É, Mac. Beleza. Mac dropa essa merda. Mas já me salvou. Segura o out e arrasta. É, se não tiver outro arma usando ela, mas ela é horrível. Ela já me salvou, já mesmo. Fica bem ruim. Fica ligeiro, hein? Deve ter cara por aqui. Se é lugar grande. Já lutearam aí. Já lutearam. Já lutearam. Já lutearam. Esse revolver é bom, Funk. Se você tiver precisão, ele é... Dois tiros e ele mata, velho. É bom mesmo. Puta que falhou. Tem arma verde aqui embaixo. Tem assault rifle aqui embaixo. O semi-automático lá. O burst firing. Verdinho. Semi-auto handgun. Caralho, mano. Achar um revolvinho boca de sino desse aqui no... Porra, eu queria aquela shotgun vermelha, mano. É, eu tô com ela. E aí? Ela é boa pra sniper essa shotgun, assim? Meio... Não. Castanhara style? Nossa, fechou muito longe. Quem atirou? Quem atirou? Fui eu, fui eu. Fui afetado. Nossa, fechou longe pra caralho. Vambora, nego. Regressaram os caras. Fala que fechou longe. Mas a gente dá cinco passes. Tá lá. O mapa é minuto. É, mas é aquilo de novo. É habituado ao Battlegrounds, mano. Se é assim no Battlegrounds, a gente tá... É, é... Como se... Pô, a gente só tem 30 no jogo, já. Tá encerrando o jogo, meu. Opa, tô vendo item daqui, hein? Ali dentro da casa. Brilhando. Ó, lá no fundo, lá no fundo. Não é. Você tem uns caras lá longeão, mano. Eu não tenho mira pra pegar ele, não. Eles devem ter passado por aqui, já. Vamos pegar eles. Vamos indo, vamos indo. Quando chegar perto, a gente atira. Tá. Tá em cima da pedra, ó. Paradinho. Acho que veio a gente, hein? Falando da esquerda aqui, ó. Será? Viu não, viu não. Vai usando os cover, vai usando os cover. Tem K, tem árvore, tem negativo. Ó, tem cara bem perto de você, Drizzy. No seu S aí, cuidado. Eu tô vendo, eu tô vendo. Não, mas tem seis. Tem um mais perto. Tem mais um aí, ó. Pega ele. Muito miado, velho. O da esquerda tá muito miado. Tão atirando, tô atirando. A gente tá lá na pedra, tá lá na pedra. Abre pela esquerda que é negativo, aí. O outro correu, o outro correu. O cara corre pra esquerda aí, Pedro. Muito miado, mano. Cara, não tem como acertar com essa MC sem mira, mano. Sem ADS, né? Muito difícil, mano. É ruim, mano. Fica pequenininho a mira. E o tiro é muito completamente aleatório. Tipo, onde a bolinha tá aberta... Ó, tem um cara lá na frente, no S aí, ó. Ih, nas costas, nas costas, nas costas. Tomamos nas costas, hein? É, sim, é lá na árvore. Só corre pra esse, vem pra esse, vem pra esse. Deixa esse cara aí. Ó o cara, ó o cara, ó o cara. Caralho, ó, é muito impreciso, velho. Meu Deus. Vai ficar hiper? Você tá no chaneiro, você tá no chaneiro de 12. Você tem um nele, você tem um nele. Tem um na fazenda. Correu pra esquerda aí pra você, Matif. Tá perto de mim aqui, eu vou tentar finalizar esse arrombado aqui. Tem um cara na casa aqui, mano. Ué. Ai, ai, tá fora, tá aqui, tá aqui em cima de mim. Tem uns na fazenda ali embaixo. Tô sem bala. Me deitou. 12. Filha da puta. Matei, matei, me deitei ele, Pedro. Tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo. Tem dois aqui, dois aí pra te ver. Deitou mais um, tem mais um lá no fundo, ó, tirando a gente. Segura, Pedro, segura, Pedro. Lá no fundo, ó, onde? Na fazenda, na fazenda. Boa, mano, eu tô no mundo. Vem cá, Pedro, vem cá, Pedro. Eu preciso de bandagem, preciso de bandagem. Os caras da casa, eu também preciso me curar, velho. O Pedro também. A gente não tá safe, né? Ah, não, mas deu, 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 tá tranquilo. Ah, não, tá tranquilo, beleza. Tem alguma arma, munição, hein? Ó, os caras tem arma pra caralho aqui. Caralho, mano, o healar é muito lento, né, velho? Mano, essa 12 é muito boa, velho, essa, caralho. Ele me fodeu por causa dessa 12. Nossa, ela é muito boa, velho. Eu não sei ver que ela é de repetição, mano. Você sai clicando... A vermelhinha, a vermelhinha é boa pra caralho, velho. Meu Deus, nossa, tem ela ruxa. Tem que dar com os caralhos do W ainda, hein. Caralho, já era ruxa. É, era minha. Ó, tem uma ruxa ali embaixo, tem outra. Tem outra ruxa ali embaixo, e tem tiro de bazuca também. E eu deixei a minha verde aqui, a gente tem que começar a acelerar pra ir embora, hein. Alguém pegou tiro de bazuca? Eu peguei um pouco, mas tem aí embaixo mais. Eu tô com cinco aqui já. Não tenho muita munição. Ah, tá muito perto. Não tenho nada de munição, mano. Nada, nada? É, 21 balas. Ah, dá pra segurar, já. É, a munição nesse jogo é meio escasa, meu. Coisa com esses caras do W, hein, velho. É, isso não é a maior preocupação, mesmo. Mano, eu tava full armor. O cara me deu dois tiros e me deitou com essa 12. Ó, tem uns caras atravessando ali, ó, no W. É, os caras do time. Ah, tirar um de vida por segundo. Nossa, tu fica mó cego nessa área. A ideia é essa. Peguei no cego. Lembra na Gãozão? Eu nem enxergava nada, ficava uma mancha verde na tela. Nossa, Gãozão, tem umas partidas até hoje. Ó, eles tão correndo, tão entrando de corrente no W aqui, ó. Tão, na beiradinha. Tão, tão, tão. Vamos colar o brinco, essa arrombada aí. Colar, deixa eu chegar aqui. Eles tão vindo pra gente? Eles tão vindo pra cima, Pedro? Tão, tão, tão. Tô tomando. Mas tem, tem tem um, tem um lá. Acabou a arma de bala. Boa, caralho. Tem mais um. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Não fedeu, não. Ele pode vir da safe, hein. Cuidado. Acabou, mano. Não, tem mais um. Vou pegar essa arma aí, essa M16 aí que eu tô precisando. Peguei, peguei, peguei. E pega as munição, velho. Foca nas munição se você tá sem. A arma em azul é a mais rara, Drizzy? É a verde... Não, é a rosa. Enquanto a rosa é a mais rara que eu achei. É verde, azul, rosa. Ah, preciso me curar agora que eu vi. Tiro no E, hein. A gente desembora, a gente desembora. Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo. 120, 120, atrás da pedra. É o último cara, ó. Tá tirando em mim. Acertei um. Ah, peraí. Ele tá atrás da pedra? Vou meter a bazucada nessa pedra, filho. Ah, tem, eu, tem, eu, tem, eu, tem. Ah, não, tem, não, tem, não. É, a gente contrai. Mas tua bazooka só era a pedra e a minha mata ele. Acertei um. Acertei. Matamos? Boa, boa. Cara, tomou duas bazucadas, mano. 14 vivos só, hein, mano? Vamos, vamos, vamos. É, tem que ir lá pra safe e... Fazer uma base. Nossa, já vai pra safe, mano. É, vamos pra safe. Pra safe fazer uma base. Então, vamos ver se esse cara não tem munição, que a minha já... É, minha bazooka já acabou também, então. É, eu também tô sem munição. Caralho, é complicado, mano. Então, o jogo, ele parece muito friendly e muito de boa, mas aí você vai jogar, velho, ele é intenso pra caralho, tá ligado? Skullver quebra, é foda, velho. E, ô, ô, Funk, a sua munição que tá na arma, ela fica na arma. Então, se você tá com uma arma com zero munição, joga fora e pega uma arma do chão. Hum, é o cubo que eu percebi. Ah, é verdade. Você vai sempre a pena pegar uma outra arma. Ó, atira no 165. E na nossa esquerda. É. É em cima do morro, em cima do morro. É em cima do morro, eles estão tretando lá, eles estão tretando lá. Ih, tem uma rampa aqui na nossa frente, mano. Ó, tem cara, tem cara também vindo do nosso W. Acabei de ver ele passando, ele não me viu. Não, eu não vou engajar não, não vou engajar porque eu tô sozinho, velho. Ele tá correndo na aberta aqui, mas eu vou evitar essa treta. Pera, Pedrinho, pera, Pedrinho. Não tem que ir, não tem que ir. Ih, eu fiz errado, fiz errado, não vai aqui. Caralho, você está indo pra ir mesmo, mano? Tem cara aqui perto de mim. Ah, vou... Ah, treta, 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 onde a gente veio? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Destraia ele, destraia ele. Matei, 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 morreu. Ó, tem cara, tem cara aqui no meu sul. Pedro, resta o Frank, o Frank, o Frank. Atrás de você. Resta ele, resta ele. Ó, uma pessoa, ó, uma pessoa fazendo uma rampa gigante no 195. Se a gente cair dessa rampa, a gente morre. Então, eu tô te rezando, tô te rezando. Não aparece pra você. Mano, tem uma granadeira nesse loot aqui, velho. Pega, a granadeira é boa pra caralho. Tô pegando. Cês tão ligado que onde cês tão fazendo... O cara lá em cima, hein? Bebidinha da safe, né? Cuidado. Tem. Ó, fica melhor do que ele vai aparecer, hein? Mano, aquele cara que tá fazendo a rampa gigante lá em cima... Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. O cara... Tem um maluco aqui na frente. Tem um maluco aqui na frente, hein, ô Drizzy. Nesse morro no nosso SW, Funk. Ó o gás. Tá lá. Ele tá. Tá onde? Tá tirando. Ah, tô levando tiro do outro lado, velho. Do outro lado, velho. Do E, do E. Também tiro do E. Ah, vou cair, velho. Não! Meu Deus. Horroroso me matando, velho. Cuidado, cuidado, do E. Cuidado, cuidado, do E. Tô me curando aqui. Eu também. Só tenho seis balas, ó. Não abre sozinho, não abre sozinho. Ó, em cima, em cima, em cima, em cima, jogando bomba na gente. Coisa louca, mano. Cola nele, cola nele, Pedro. Ah, tomei, tomei. Ele pulou, ele pulou. Pulou, atrás, atrás, atrás. Aqui, Funk, no nosso corpo. Nosso corpo, Funk. Ele é da puta, velho. Nosso corpo, ele tá aqui em cima da rampa. Ele tá em cima da rampa. No topo, no topo, Funk. No topo. Ué, achei que ele... No topo, no topo. Sei lá, achei que ele tava ali embaixo. A rampa, ele tá em cima de você. Boa, Funk. Boa, agora você tem que salvar todo mundo. Foca no Pedro. Caralho, os itens escorregando, os itens escorregando. Caralho, você joga muito intenso, tio. Você tá maluco? Caralho, meu filho da puta. Foi um tiro de shot em cada um, mano. É, mano, caralho. Ele foi muito ligeiro na hora que ele pulou, velho. Valeu, Funk. Vai ali no Driz, meu Pedro. Ó, esses caras estavam no E, velho. Lá embaixo, em umas árvores. Eu acho que são eles, velho. É, tem eles e mais um cara solo. Alguém me heal aqui, velho. Cadê você, velho? Cadê você? O Pedro foi a lutear antes. Tô te procurando. Tô te procurando. Tô te procurando, caralho. É, procura a minha rola aqui, ó. Pega aqui, ó. Hum, que gostosinho. Ah, sem munição, mano. Vamos ficar lá em cima mesmo. Vamos ficar lá em cima mesmo, velho. É que eu tenho que healar. Eu acho que são os caras doer, velho. Então, tem mais um squad e mais um solo. Eu não sei se aqui conta a gente também. Acho que conta. Ó, tô vendo tiro, hein. A gente tem que ficar aqui em cima. Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo o squad lá embaixo. Eles tão trocando. Diz, onde? É, S, S. Lá embaixo, velho. Jesus, o cara tá de sniper, velho. É só ficar andando, velho. É, eu parei, eu parei, eu parei. Tô me curando aqui. Nossa, eu saí com um de vida, velho. Não tô vendo ele. Eles tavam lá para esse Edris. Cuidado. Tá fazendo uma parede aqui, foda-se. Vai, amiga. Cura, caralho. Isso, faz uma rampa aí para a gente pegar. Olha o cara lá. Tá de sniper, hein. Olha o pedrinho, subiu, subiu os muros aqui mesmo, hein. Acertei o cara. Vou colocar uma trap aqui no caminho. Ó, o cara correndo no U sozinho. Tá 195. Solo, ó. Correndo lá, ó. Acertei dois nele. Se agachar a milha... O cara botando a cara no morro, hein. O crosshair diminui se agachar, viu? Acertei mais um. Ó o cara do morro, ó o cara do morro lá, ó. Tá tentando pegar a gente. Ó o cara lá na abertão. Ó, morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, mataram aí. É, beleza. É a gente contra três, contra dois. Ó, o safe tá bem pra gente aqui, velho. Vamos vindo, vamos vindo. Ah, mas não dá pra descer, mano. Caralho. Eu acertei uma no cara lá. Vamos descer aqui, ó. Tem uma rampa aqui. Dá pra descer pela rampa que eu deveria estar aqui? Essa rampa aqui que eu acabei de descer. A rampa aqui, tem uma rampa na frente. Ah, meu Deus. Tem certeza, mano? Aqui, eu já desci. Já tô aqui também, já tô aqui também. Ah, fuck. Cuidado, cuidado. Eles estão aí perto de você, Pedro. Obrigado. Tá delícia, vou construir uns muros aqui, velho. Como que muda o material do muro? É, botão direito. Seleciona o negócio e botão direito, mano. A gente tá safe aqui, a gente tá safe aqui, caralho. Então, eu tô fazendo... E aí, esses caras não tão, esses caras... Eu não tinha visto isso. Ah, não tem o metal, velho. A delícia. Foda-se. Tem que quebrar carro, mano. Quebrar um monte de carro, né? Tô com uma bala, que merda, mano. Não tem long range. Vai começar a fechar agora. Eu vou ter que dar tiro de shotgun no cara. Cara, eu não sei colocar trap, mano. Que agonia, velho. Eu tenho trap, eu não sei colocar. Me deitou. É em cima do meu solo. Atrás da gente, atrás da gente. O morro que a gente fez. É, o morro que a gente fez. Tem dois lá, vamos lá. Os dois estão aqui. Os dois estão aqui em mim. Os dois estão aqui em mim. Boa, correu pra ele. Um morreu, um morreu. Tem um em cima do Drizz. Estão em cima do Pedro, quer dizer. Em cima do Pedro. Tá aqui atrás. Atrás desse meu muro aqui. Tô correndo, tô correndo. Tô correndo pra ele, tô correndo pra ele. Ele correu pra fora da C. Tá na direita, tá na direita. Matei o coleguinha dele. Tá na direita, tá na direita. Eles estão saindo da safe, mano. Matei, matei. Boa, caralho! Boa, moleque. Ah, também achei. Foi boa, foi boa. Matei safe. Caralho, eu dei uma bazucada nesse penúltimo ali, mano. Que ele foi correr da bazuca e tomou na boca, mano. Tá, tá cuidado aqui, se você quer mais. É nóis.